Beleza, beleza. Deixa eu passar pra ele aqui, só um pouquinho. É o Aderbal. Passa aí pra ele. Aderbal. Alô, netinho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E agora que tá bom mesmo que eu vim da igreja Nossa Senhora da Aparecida, graças a Deus. É isso aí, né? Fiz uma oração lá pedindo proteção, né? É sempre bom, né, querido? Amém. Sempre bom. Renoveu o espírito, graças a Deus. Eu orei um bocado pedindo a vida pelo meu amigo. Exato, pela alma penada, né? Pela alma penada. É, orar muito pelos outros filhos. É, as coisas bem legais. Aí volta com a mente limpa, volta com o coração cheio de alegria. A gente faz muita besteira nas ruas, né? Manjando com os meninos, a pista de gala, essas coisas não é legais, né? Realmente é complicado. Querido, é o seguinte, eu tô aqui com o nosso querido Moção aqui. E eu acompanho muito o seu trabalho nas redes sociais, acho muito bacana. E eu tenho uma consultora aqui que a gente tem mais de 5 mil colaboradores. A gente tá querendo fazer um encontro com ele aqui numa obra e trazer você como uma referência aí do setor, entendeu? Pronto, a gente tem que saber se você se interessa. Não interessa, porque eu conheço muita obra. Eu trabalho muito. Desde a fundação, a cobertura de apartamento, de prédio. Eu trabalho muito disso, graças a Deus. Eu conheço, eu conheço muito. Entendi, mas aí você faria esse encontro aí com os outros rapazes? Fazia tipo uma palestra mesmo, ali no meio da construção? Não, faria com enorme prazer, faria. Vindo de Moção aí, graças a Deus, é uma honra, né, pra mim. É, eu imagino, rapaz. Satisfação muito grande, eu gosto muito do teu trabalho também. Você foi, a gente fez uma pesquisa aqui, né, e apareceu assim, ó, em primeiro lugar, Galo Cego. Rapaz, que desgraça, rapaz, eu acabei de vir da igreja. Ô, ô, meu filho, passa o telefone pra Moçã e Galo Cego é a tabaca da sua mãe. É Galo Cego. Galo Cego é a mocheta da co... Seu filho, rapaz. Você é o Galo Cego? Acabei de vir da igreja, acabei de vir da igreja. Galo Cego é a tua mãe. Fica e rapaz, eu acabei de vir da moçã. Faça o telefone pra Moçã, seu filho. Galo Cego! A tabaca da mãe! Morde, filho de rapaz. Faz isso não, Galo Cego é o homem empresário, mas tu é doido, é? Empresário, meu pau, acabei de vir da igreja pela miséria. Ele vai lhe contratar, Galo Cego, é 20 mil, Galo Cego. Fui tocar o meu pau. Olha a igreja. Meu nome é neto, meu nome é neto. Galo Cego é a mãe das co... A mãe das co... Tu vai perder esse dinheiro, Galo Cego, faz isso não, macho. Pega o dinheiro e soca no seu co... Seu filho de rapariga. Vai tomar a co... Não vai tomar a co... Não vai tomar a co... Vai mandar que... Galo Cego! O cara tava rezando, cara. O cara tava na... O cara sai do... O cara caiu toda na miséria, rapaz. A maior pesquisa foi a co... Oh, meu nome é seu filho da... O cara sai do cara... O cara vai tomar a co... É o cara... Tu não sabe nem... O cara sai do cara... O cara sai do car... O cara sai do cara... O cara sai do cara... Não, foi ele que você é o cara do cego. É por quê? Ô, se vai te lascar, tem uma corda de bandido aí. Tem uma corda de bandido aí, tem uma corda de bandido. É uma quadrilha aí. Calo cego! Calo cego! Tua mãe! Igual de filho da cara de rapariga. É da cara de que? Eu vou parar pra trabalhar contigo. Eu vou mandar para o teu cantão. Calo cego! Calo cego! Colher de milho! Colher de milho é uma porra! Filho de rapariga! Porra do velho! Carilho de milho! Colher de milho, meu pau! Meu pau! A soja vai mandar um colher de milho pra você. Ele vai mandar para o soja. Vai deixar de mandar colher de milho pra você, viu? Já vou lançar um milho em drive. Meu pau! O teu canhoto vai dar para o rapariga. Tem um milho aqui. 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 O que é que o é que?